Fala aí rapaziada, tudo tranquilo galerinha? Espero que sim, bom joguinho que eu já trouxe muito aqui pro canal, Victoria 2, beleza? Sem modificações, tá? Geralmente quando eu tô jogando em um país novo, eu vou no jogo base primeiro e depois se a gente negosta um pouquinho, vê como é que é, que é mais dificuldade, tem coisas novas e tal, a gente acaba pegando uma modificação, beleza? Então, eu, pra ser sincero, eu nunca joguei com um país europeu no Victoria 2, tá? Eu sempre achava que seria muito fácil, então acabei nunca testando e cara, já tem muito tempo que eu jogo Victoria 2, tá? Vocês gostaram bastante, ou melhor, vocês sugeriram essa ideia pra mim e eu acabei gostando bastante da gente jogar com a Suécia, tá? Então aqui nesse caso, o que vai rolar, tá? Eu joguei a primeira vez ali com ela hoje, tá? Foi só pra testar, nem fui muito assim à frente, foi só pra 1862, tá? Só pra vocês terem aqui uma noção. Nessa época daqui, em 1836, cara, tá começando a rolar as revoluções liberais da Suécia, tá? Que eu vou explicar o que significa isso. Muita gente confunde muito uma espécie de socialismo nórdico, que eu não sei da onde surgiu isso, cara, porque os países nórdicos, eles são extremamente liberais, cara. Pra você ter uma noção, na Suécia nem mesmo tem salário mínimo, tá? Então, eu acredito que deve ser mais por causa da ideia, porque nós temos uma política, vamos dizer assim, uma ideia de comunidade muito forte. Então, vamos dizer assim, o imposto lá, a ideia que se tem nele é que ele foi feito para contribuir com o restante da sociedade, tá? Então, quando... Ah, então, tipo, a ideia de você ter um estado de bem-estar social tá enraizado na cultura. É o que se espera, né, do imposto. É você ter... Não ser utilizado o seu dinheiro pra fazer guerras, mas sim pra dar uma condição melhor pra população como um todo. Não sei da onde isso surge, na parte econômica, né? Isso é mais uma parte social. A parte econômica, na verdade, é muito liberal. Inclusive, aqui em 1836, que é quando começa o jogo, tá começando a rolar as revoluções liberais da Suécia. E eu vou explicar pra vocês, quando a gente estiver jogando, o que que são elas, beleza? O jogo deve passar aqui por cima, né? Não deve ser nada muito específico. E não tem nem por que a gente se aprofundar muito disso, tá? Eu vou só dar umas curiosidades aqui, que de repente vocês gostam, beleza? Nesse caso daqui, 1836, a Noruega e a Suécia é um país só, beleza? A Dinamarca ali tão na deles, por pouco tempo, é claro. Então, vamos jogar, cara. O único porém daqui é... Galera, eu sempre jogo Victoria 2 com uma modificação bem leve do jogo, tá? Que não desbalancei em nada, beleza? Na verdade, nem altera tanto o jogo assim, que é fazer com que os burocratas gerem um pouquinho de pesquisa. Só isso, beleza? Ele gera, se não me engano, dois ali de pesquisa no máximo. Não, deve gerar três, tá? Mesma coisa que o Cleric Man, né? Só que o Cleric Man precisa ter pelo menos 2% da população total. E os burocratas aqui, nesse caso, é apenas 1%, né? Que é mais ou menos o ótimo pra gente ter a relação da... Da eficiência de administração que fica aqui, beleza? Por enquanto, é 24.8%, mas a gente já vai resolver isso aqui, tá? A primeira coisa que a gente faz em todo jogo de Victoria é a gente modificar o nosso orçamento, tá? Vambora zerar tudo militarmente. A gente não vai focar em militar no momento, mas vamos reconquistar a Finlândia, claro, tá? Aqui nesse iniciozinho, tá? A Rússia é a dona dela. Mas por pouco tempo nós temos que correr lá, beleza? E isso aqui vai durar realmente pouquinho tempo, tá? Talvez dependa, assim, das alianças que elas tenham, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Parece que eles não têm nenhuma aliança no momento, né? Pelo menos não aparece aqui pra mim. Não, eles não têm aliança nenhuma, beleza? Suave, tá? Só que a gente ainda não tem, obviamente, poder militar suficiente pra derrotar eles, tá? Então a primeira coisa que vamos fazer aqui é mexer no nosso orçamento, beleza? Corta totalmente aqui o nosso stockpile, beleza? Vamos botar educação no máximo, administração no máximo e também despesas militares no máximo, tá? Tudo pra oficiais, tudo pra soldados. Tarifas aqui no jogo. A gente vai precisar ganhar muito dinheiro, acumular dinheiro, tá? Então a gente vai botar aqui mais ou menos de 50. E, obviamente, impostos no máximo. Aqui não tem tanto problema botar impostos no máximo por causa de dois fatores aqui. Primeiro é, vamos ter que reverter o máximo de dinheiro que a gente tá acumulando dos impostos, das tarifas, em benefícios pra população. Se não, com o passar do tempo, isso dá problema, tá? As pessoas vão começar a ficar sem dinheiro, não tem investimento em fábricas, em economias, pessoas não compram, enfim. Acaba girando uma crise aqui sem ter como a gente reverter. Ou demorando muito pra reverter e como a gente quer ficar no topo do jogo, não pode ter esse tipo de situação, beleza? Suave. Então, além disso daqui, todos esses no máximo, vamos embora dar uma olhadinha aqui no nosso mapa, tá? Bom, região aqui de Stockholm, né? Ou região de Svieland, beleza? É uma região aqui que tem bastante madeira, né? E tem bastante aço e carvão aqui na nossa capital. O que é ótimo, tá? Svieland vai ser, é tecnicamente, a região mais importante de toda a Suécia, tá? A região, tanto historicamente quanto aqui no jogo que vai ser, tá? Porque, obviamente, quem domina aqui a indústria do aço e do carvão vai se dar muito bem, tá? Obviamente, como a gente tem pouquíssimo aqui território, comparando com a Rússia, ou até mesmo o Reino Unido, né? Que tem um pedacinho dele em cada canto do mundo, a gente nunca vai conseguir dominar matéria-prima, tá? O mercado de matéria-prima nunca vai ser, nunca vamos conseguir dominar ele. Mas, podemos utilizar a nossa matéria-prima para dominar o mercado das fábricas, tá? Dos produtos manufaturados. E isso, sim, é inteligente, beleza? Então, vamos focar bastante nisso e vamos lá dar mais outra olhadinha. Ô, palavrinha difícil. Tudo que tem LH me confunde um pouco. Enfim, a região aqui de Gotland é aqui embaixo, né? A região de Skun, atualmente, aqui. De qualquer forma, aqui é outra. Essas duas religiões aqui estão em Gotland, ou aqui em Svieland. A gente tem duas religiões que são extremamente populosas, então o nosso foco sempre vai ser nelas inicialmente, tá? Vamos focar aqui em burocratas para a gente chegar ao máximo de eficiência administrativa. E aí, depois a gente continua, tá? Bom, vou aumentando aqui a velocidade do jogo e vamos lá, cara. Seguinte, como nós somos um país já europeu, quando a gente joga muito com o Brasil, o que acontece? A gente foca muito aqui na parte cultural em eficiência de educação. Não sei se vocês já conseguiram ver, mas a nossa eficiência de educação aqui vai ser praticamente desprezada, tá? Por quê? Porque a gente tem 80% da nossa população já alfabetizada, tá? Isso aqui já é um valor enorme. Então, toda essa parte aqui da cultura, de positivismo, etc., vai ser praticamente ignorado, tá? Só não vai ser ignorada quando a gente chegar... Ah, deixa eu ver... Onde é que é? Aqui, beleza? Por causa da pluralidade. Mas fora isso, não temos necessidade dela. Então, a gente vai focar muito em quê? O que é muito importante para um país, uma nação europeia que quer ascender a grande potência? Prestígio, beleza? Acima de tudo aqui, prestígio. Então, a primeira coisa que a gente vai focar vai ser o romanticismo, beleza? A gente já está muito atrasado nessa parte. Se eu não me engano, os ingleses já têm essa pesquisa aqui feita. Então, vamos embora. Vamos fazer ela. E como aquelas invenções ali, né? A literatura romanticista, arte romanticista, música romanticista, dá cinco de prestígio. Só que é um prestígio compartilhado. O que isso significa? Sempre explico isso, mas não custa explicar novamente, tá? Em todas as minhas séries eu acabo explicando isso. Prestígio compartilhado significa que alguém, quando ela... Vamos dizer assim. Se eu for o primeiro a pegar aquela invenção, eu ganho cinco de prestígio. Aí o próximo vai pegar dois e meio. Aí o terceiro vai pegar só um. Quarto em diante vai pegar um só também. Para mais ou menos entender. Ou seja, o primeiro a inventar aquelas condições ali de prestígio, vai ser o que mais vai ganhar prestígio. Beleza? Então é mais importante da gente ter isso aqui primeiro do que todos os outros países. Ok? Ok. Vou dar o play aqui enquanto tá rolando. Vamos ver aqui como é que tá o nosso orçamento. Ele tá entre... Cimas e baixos, né? Tá mais ou menos estável. Tá tudo bem por enquanto. Ah, outra coisa que a gente vai fazer. Já vou até pausar aqui. Pra mostrar pra vocês, tá? Bom, vamos deixar aqui todo mundo... Aqui a gente vai evitar de pegar militância, tá? Mas vamos lá. O nosso exército aqui... Eu sempre também explico isso pra vocês, Mas também não custa explicar novamente. Então vamos lá. O que que rola aqui? A coisa mais importante é a gente manter um exército muito eficiente. Por quê? Não temos mão de obra, beleza? Aqui é muito complicado isso daqui. Então a gente tem que fazer o máximo que a gente conseguir de eficiência, tá? Então... Vamos lá. O melhor exército profissional no início do jogo é um exército de 30, como tá aqui. Só que é construído por um nozar, uma... Ou melhor, quatro infantarias e cinco artilharias, tá? Como dá pra ver aqui, a gente tem mais dez pra gente pesquisar. Como eu tô diminuindo aqui o meu National Stockpile, principalmente de armamentos, aquilo ali vai dar uma reduzida, tá? Então a gente vai ter que aproveitar isso aqui agora, porque não dá pra gente aproveitar depois. O que que vai rolar aqui? Eu já tenho duas cavalarias, eu já tenho oito infantarias. Lembra que eu falei que eram cinco artilharias, uma cavalaria, né? Um russar e quatro infantarias? Exatamente. Isso aqui vai fazer exatamente da mesma forma, tá? Aqui fica exatamente um russar, né? Quatro infantarias e a gente precisa de exatamente de quê? Porque a gente tem exatamente dez artilharias, tá? Então, suave, velho. Vou botar aqui já a Stockholm como a minha região de encontro militar, perfeito? Então vamos dar o pause, vamos dar o play. Tá, aqui vai ser tranquilo, tá? No iniciozinho, a gente vai ter ali as penalidades. Já era provável que isso aqui fosse rolar, tá? Ainda mais quando a gente tá comprando aqui armamentos. Agora, como nós temos prestígio, tá? O nosso foco aqui é o quê? Nosso foco... Calma aí. Tá, falem abertamente, não tem problema. Quanto mais prestígio a gente tiver, mais a gente consegue comprar primeiro as coisas no mercado internacional, tá? Então a gente conseguiu ali a primeira artilharia, daqui a pouquinho a gente deve conseguir as demais, tá? Vai demorar mais um pouquinho, mas tudo bem, a gente consegue aquilo ali com o tempo. Enfim, vou botar todo mundo aqui mais a favor, a liberdade de imprensa, suave. Eu vou fazer o seguinte, assim que esse aqui estiver pronto já as cinco artilharias, eu vou tirar ele daqui e volto ali da região de Opsala ali pra baixo. Os burocratas aqui já foram resolvidos, vamos botar aqui em cima agora. Minha região natal de Nureka, vamos botar aqui os burocratas, beleza? Aí deixa chegar a 100. Como a gente tem uma eficiência de educação muito alta, é muito suave aqui da gente conseguir os burocratas, né? Botar ali todo mundo na eficiência administrativa, é bem tranquilinho mesmo, tá? 37 resolvido, beleza? Nossa próxima artilharia ali vai ficar pronta, nossa segunda artilharia, beleza? Desde isso aqui acontecendo mesmo. Ok, começa a era do liberalismo, tá? Depois a derrota de Napoleão, parece que aqui junta-se em toda a Escandinávia uma era de liberalismo, tá? Então aqui a gente vai começar a ter as agitações liberais, né? Que toda a minha população vai acabar se tornando 5% mais liberal e ganha um de consciência. Tá? Isso aqui já era de se esperar. Região ali de Norland, já foi resolvido. E vamos pra região aqui de Norbril. Aqui é burocratas, beleza? E depois a gente desce ali pra pegar aqui a região de Westland. Beleza? Tá, bem suave. Ok, já até resolvemos essa parte, calma aí. Westland, também dá pra botar aqui. Certo? É a região de Westland. Beleza, bota isso aqui mesmo. Tá? Então aqui é bem suave, cara. Aqui já resolveu, pronto. O último que falta é esse. Uma dica, galera. Como esse aqui é o de baixo, é esse aqui de baixo também. Beleza? E o que já foi até alterado ali. Bem suave, né? O romanticismo vai ficar pronto agora. Blast! Região ali de Kárstado. Vai ficar com um pouquinho mais de... De problemas ali, né? De militância. Tudo bem. Tá. Temos aqui a cidade de Kárstado. Nesse caso... Tem opção aqui... É só cidade secreta, né? A gente pode... Tá. Eu não quero que vire uma agitação liberal ali por causa do aumento da consciência, tá? Eu vou tornar a minha população mais liberal. Eu acho mais vantajoso isso daqui. Beleza? Ganhamos ali a parte de prestígio. Temos aqui já o romanticismo da literatura que dá pra gente fazer e tal. Ainda é cinco cada um deles. Ninguém pesquisou ainda. Então tranquilo. Certo? Vamos continuar aqui pesquisando o realismo pra gente conseguir o nosso próximo. Tá? E depois eu mostro outras coisas que a gente vai fazer aqui pra melhorar a nossa eficiência. Mas o importante é, como eu falei, aqui tem que ter trinta, né? Mais dois aqui. Tá? Eu vou deixar... Blast novamente, cara. Agora em Heimerweiss. Beleza. Ok. Trinta certinho. Vem esse daqui pra cima. Quatro, um, cinco. E esse aqui vem pra baixo. Beleza? Aí deixa assim. Aqui tá faltando mais um. Opa! Terminamos o Burrocratas ali. Tá? Então, em Nornorri. A gente vai deixar aquilo lá mesmo, tá? E vamos botar agora desses daqui. Em Svieland. A gente vai começar a botar Clareiman. Tá? O que que é isso? É basicamente o meu... Não é bem clero. São os meus professores, tá? É a classe acadêmica da minha sociedade. Por quê? Aqui a gente já chega no próximo ali de 1% de burocratas. Já é o suficiente pra gente ganhar o máximo de pontos de pesquisa. Agora a gente... E também o máximo de administração, tá? Aqui já tá quase em 900%. Então suave. Agora o nosso foco é pegar a outra parte ali da pesquisa que a gente precisa. Que seria o Clareiman, né? Tem que ter em torno ali de 2%. Agora, se vocês não tivessem essa modificação, o que que vocês fariam? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque o objetivo primário é a gente ter 100% aqui de eficiência de estado. Porque é isso que vai garantir que a gente consiga aumentar os nossos focos da forma mais eficiente possível. Beleza? Então aqui com 100%, agora a gente coloca o Clareiman. Beleza? A última parte que falta aqui é na região de Wethlander. O Cerro que tá quase lá em 100%. Pronto, 100%. Por quê que eu tô focando nessas duas regiões primeiro? Porque essas duas regiões aqui são as mais populosas, tá? Então é essa que a gente vai botar. Beleza? Fomos os primeiros a pegar a arte romanticista, beleza? Mais 5 de prestígio. Muito bem, obrigado. Podem reparar, galera. A gente tá em nono ali de prestígio, tá? Vocês vão ver que aquilo ali, é só aquilo ali aumentando. É o que vai melhorar a gente com uma potência primária, né? Uma grande potência. E não só uma potência secundária. De qualquer forma, vamos lá. Assim que isso aqui terminar, eu vou começar a investir em oficiais. Porque a gente precisa de soldados. Tá? A gente precisa ter um exército muito bem feito. De qualquer forma, por enquanto, é só isso daí mesmo. Vamos lá. Aqui o joguinho, cara, ele vai ser um pouquinho lento no início. Porque a gente vai focar muito em economia. Dá pra vocês verem aqui que tá aumentando muito, né? Muito rápido aquilo. Por quê? Opa, fomos os primeiros em literatura romanticista. Perfeito. Por que isso aqui tá aumentando tão rápido, galera? Duas coisinhas. Primeiro, a gente tem uma alfabetização enorme. Segundo, eficiência de estado em 100%. Beleza? Então, se vocês começarem a botar aqui pra vocês investirem, incentivarem alguma classe e ela não aparece, muito provavelmente a sua eficiência administrativa tá baixa, tá? Bom, tem aqui a opção da gente abandonar a Finlândia, cara. Não vai rolar, tá? A gente vai pegar eles de volta. Eles fazem parte do Império Sueco, tá? Não vão embora. Ok. A bandeira mercante. Vamos lá, galera. É o seguinte. Isso aqui aconteceu. Basicamente, era... Johan. Basicamente, esse cara daqui. Rei da Suécia e da Noruega. Ele... Vamos dizer assim. Ele... Não é desistiu. Ele também não é cedeira. Vamos dizer assim que ele permitiu... Tá? Algumas exigências, né? Que queriam que a bandeira da Noruega fosse diferente, né? Das frotas, né? Enfim. Todos os barcos que fossem feitos aqui na Noruega, eles teriam uma bandeira diferente. E bom. Podemos dar eles a esse direito, só que perdemos cinco de prestígio. E toda a população sueca não vai gostar daquilo, ganha uma de consciência. Hoje a gente pode falar, não, vamos manter os quatro estados, tá? Nesse caso, nós vamos mesmo. Ganha ali 5.5 de prestígio e 2 de consciência de todos os noruegueses. Vamos lá. Tá com 26 e 9 ali. Vamos ver pra quanto que ele vai. Ok. Foi pra 32 e 8. Perfeito. Tá? Lembrando que nosso objetivo ali é 2% da população de Klerman, tá? Então a gente... Chegando aqui em 2%, em Svealand, a gente vai trocar, tá? Aí dá pra botar ali em Norland. Ou aqui mesmo na... Em Vestlander. Beleza? Suave, tá? Vamos lá? Tá quase lá. Aí já foi. Vai continuar aumentando ali de qualquer jeito mesmo sem incentivar, tá? Por quê? Porque a gente tá com o máximo aqui de eficiência de educação. Beleza? Então é atrativo para, vamos dizer, a classe intelectual se tornar professores. Enfim. Parece que tá tendo aqui uma espécie de favelinha. Ok. Eu prefiro que todos aqui... Eu vou chamar uma investigação parlamentar pra ver se tem algum tipo de... De criminalidade, né? Algum tipo de corrupção girada no local pra gente ganhar mais 5 ali de liberais e mais 2 de consciência. Tá? Mas os liberais são os mais importantes aqui no momento, tá? É aquela. Eu não quero ganhar ali a agitação liberal por causa do aumento da consciência. O aumento da consciência também aumenta a militância. Então eu prefiro mais que minha população se torne mais liberal. Beleza? Aqui tá aumentando uma velocidade muito tranquila. Quero que continue assim mesmo, porque isso aqui permite que a gente faça as coisas mais rápido aqui, né? Nosso clearment ali tá quase já em 2%, então suave. Realismo vai concluir agora. E o que acontece, galera? Eu não vou fazer nada, tá? Eu vou só ficar de olho aqui pra saber se aquilo ali vai chegar no limite. Por quê? Porque em 1839 a gente tá começando a coroação da Aranha Vitória. Tá começando a chegar ali perto de 1840. Só que em 1840 libera o idealismo. E o idealismo libera em 50% a mais os meus pontos de pesquisa. E, cara, vamos lá. A nação que consegue pesquisar tudo primeiro vai ser, na maioria das vezes, a nação que mais se desenvolve, tá? Então é muito importante a gente ter isso. Beleza? Não só pra gente pegar tudo primeiro, né? Por exemplo, aqui também. A gente pegando o idealismo. Vai ter o proto-existencialismo, o idealismo neocantiano e etc. Que também são vestígios compartilhados. Então os primeiros a pegar aquelas... Essa tecnologia também são os primeiros... Podem, né? Tem mais chances de serem os primeiros a pegar essa coisa também. Essas invenções. Enfim. Um novo caminho, né? Está começando a circular. O Heraldo. O Heraldo. Ele está começando a fazer vários comentários políticos e tal. Enfim. Podemos censurar o papel. 10% da população se torna mais liberal. Vamos censurar o papel pra transformar todo mundo em liberal aqui, tá? Porque eu não quero as agitações, não. Ok. Aqui já foi. Engotilada. Vamos botar aqui. Engotilada. Então. É o de cima. Então vamos aqui no de cima. Beleza? E eu só vou ficar de olho aqui pra saber se ele vai frisar, tá? Se ele parar ali de acumular os pontos de pesquisa, né? Está em 3.300, 3.400, 3.500. Enfim. Se ele parar de acumular, eu vou gastar. Porque aí a gente está perdendo, tá? Beleza. Nightingale. Sueco. Beleza? Parece que está tendo aqui umas certas... Vamos dizer assim. Aparições. Semelhanes ao que aconteceu nos Estados Unidos. Está lá em Stockholm. E nesse caso, é uma grande... Vamos dizer assim. Aparição nesse caso, estou falando de... Óperas, sabe? Concertos. Enfim. E, bom, isso aqui está considerado um gênio artístico. E ganha mais 2.3 de prestígio. Ótimo. Podemos suprimir a sociedade. Nesse caso, suprimir a sociedade. Não é interessante. Eu vou explicar o porquê, tá? Suprimir a sociedade, nesse caso, significaria, inegavelmente, botar mais militância. E a gente não quer militância, tá? Deixa que aqui, para menos, eles só ganham consciência. Certo. Muitos e 240 vai ter as eleições novamente também. Aqui, nesse caso, vamos embora. Música romanticista. Lembra que era 5? Fomos o segundo, então a gente só ganhou 2.5. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ainda 10, 10 e 10. Beleza. Bom, e deixa eu ver aqui uma parada. Está aumentando ou está parado? Está aumentando ainda. Beleza. Estamos aqui em outubro já. E eu acho que a gente não vai ter problema quanto a isso. Novembro. Eu não sei qual é o limite, né? Que pode ter ali. Mas agora um meizinho é suave já também. Dezembro. Metade de dezembro já foi. E primeiro, tudo bem. Pausei o jogo. Vai começar as eleições, mas a gente já permite aqui fazer logo o idealismo, né? Inclusive, a gente tem aqui exatamente 7.226 e a gente tem aqui 7.200. Então a gente vai conseguir terminar isso aqui, né? E ainda ter algum ponto de pesquisa. E bom, vamos lá. Vamos botar aqui o direito de imprensa. Para acalmar os ânimos. Tá, parece ser o mais interessante aqui no momento. Lembra que eu falei que ia diminuir ali o poder militar? Foi para 19 já. Blast. Enfalo. Mais 4 de militância. Tem que tomar cuidado com essa militância. Ok, literatura realista. Ganhamos mais 10 de prestígio. E já fomos para 7 de potência militar, né? Ou melhor, de grande potência. A partir da oitava é considerada já uma grande potência, tá? Só que a gente... Acho que tem que passar aí pelo menos um ano. Ou um semestre. Ou alguma coisa do gênero. Para a gente ser considerada uma potência militar. Não. Caramba, uma grande potência. Por causa da possibilidade da nação que estava em oitavo, né? Que foi para a nona. Tentar recuperar. Enfim. Vamos dar aqui completa cidadania para todo mundo que quiser morar aqui. Não tem problema não. Pessoal, terminamos ali em 50%. E a gente acumulou ali 1.800 pontos de pesquisa. A gente vai botar aqui o pensamento ideológico agora, tá? Até aqui o governo e o estado. Não por causa do foco nacional, mas por causa das invenções. Beleza? As invenções ali dão pluralidade. A pluralidade ajuda a gente a ter mais pontos de pesquisa. Se eu não me engano, tem aqui multiplicador. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente ganha ali mais ou menos 10.27 pontos de pesquisa, tá? A nossa pluralidade aumenta em 60% aquilo ali, beleza? Fora as minhas tecnologias, aumentam em mais 100%. Ou seja, mais 159%. Vamos botar 160% aí, beleza? Então, 10 mais 160% de 10 dá mais 16. 10 mais 16 dá 26, tá? Que é mais ou menos o que a gente tem ali também. Suave? Deu para entender o cálculo tranquilo, né? E aquilo ali vai aumentando porque o nosso clearment está quase em 2%. Eu não quero que fique 2% em tudo não, tá? Porque a gente já está quase ali em 2% do total. Então, aqui nesse caso, eu quero só até a gente conseguir o 2% do total. E não 2% em todos os estados. Porque alcançando ali 2%, a gente vai mudar aquilo ali para os oficiais, tá? Inclusive, eu já vou até fazer isso. Já está em 196? 197, vamos mudar. Vou botar aqui para a gente começar a encorajar oficiais. Por que oficiais? Vamos embora. Aqui a gente tem... Vamos lá. Oferece liderança, tá? Oficiais oferecem liderança, né? Provem liderança. E o ótimo para a gente é chegar a 0,2%. A gente tem 0,15%. Então, vamos aumentar ali até a gente ter pelo menos 0,2%, tá? O bom é que na hora da gente começar a selecionar os generais, a gente vai ter ali um foco melhor. Mais opções. Enfim, vamos botar ali o Estado e o Governo. Botar aqui livre imprensa. E vamos lá, galera. Aqui a começa, tá? A gente ter algumas decisões de reformas, tá? A Folk School Reformen é basicamente... A reforma é... Vamos lá. Folk School é basicamente escola, né? Pública, tá? Reformen. Não preciso explicar muito o que é basicamente reforma. Tá? Então, aqui basicamente é a reforma das escolas públicas, beleza? Isso aqui aconteceu em 1842. E bom, a Folk School, né? Que basicamente é a base atual, né? De todo o sistema educacional. Até lá em 1970, certo? Atual... Acho que eu falei atual, mas não quis dizer. Falaram para início de 1970, né? Quando ele foi mudado. Enfim. Isso daqui... Nos gera mais 1% de pesquisa. Agradecemos demais aqui os pontos de pesquisa extra, beleza? Outra coisa, galera. A gente não vai focar muito em exército aqui agora. Porque a gente tem muito bônus aqui que dá para a gente ver. E muitas penalidades em exército e em marinha, tá? Agora, em comércio e indústrias, a gente tem um bônus enorme, beleza? Então, a gente vai focar justamente em comércio e indústria. Eu estou só terminando a parte aqui de cultura. Porque eu quero pegar o máximo de pontos de pesquisa, né? Enfim. Fizemos ali o... O prestígio neocantiano. Lembra que a gente acabou de ganhar 5 nele, tá vendo? Só que... Como a gente já pesquisou. Está ali em verde. Agora 2.5. O proto-existencialismo. 2.5. Porque alguém já pesquisou. E assim sucessivamente, tá? Já deu para entender como é que funciona essa parte. Enfim. Vamos lá. O que a população está mais querendo aqui? Só 0.05, que é isso. 15.29, que é começar a mudar os votos, né? Para um voto universal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eles queiram. Não. Só isso mesmo. Então, vamos embora. Beleza. Coletivismo aumentando a sua prioridade mais 10. Estamos considerando agora uma grande potência. Idealismo. De Hegel. Suave. Então, ganhamos mais 5 de prestígio. E o ideal é esse, cara. Ficar ganhando cada vez mais prestígio aqui é muito interessante para a gente. Justiça social mais 5%. Arte realista mais 10 de prestígio. E... Asterros. Asterros aqui a gente pegaria mais ou menos 125 de eficiência de mineração. Se a gente começar a cavar com bastante fervor, com bastante ganância. Vamos fazer isso daqui por causa da nossa mineração. A gente vai precisar extrair o máximo de recursos aqui. Agora, o que que rola, galera? É essa região daqui, para quem não conhece. Aqui tem muito aço, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso comércio rápido. Galerinha, explicando basicamente o que é o comércio no Victoria 2, tá? É muito complexo, mas também é fácil de entender. Assim, por cima, né? Dominar isso aqui é mais complicado, mas entender é mais tranquilo. Bom, vamos lá. Vamos entender a parte histórica aqui do nosso contexto, beleza? Revoluções industriais, qual vai ser os lugares... Vamos dizer assim. Os produtos que mais são valorizados aqui. Fontes de energia é o quê? Não é a vapor? Então vai ser carvão, beleza? Vamos lá. Segunda revolução industrial. É a segunda ou a primeira, não lembro. Sempre esqueço disso, mas não importa. O quê que também é muito valorizado aqui? Indústria têxtil, tá? Então, roupas de luxo, roupas normais, tecidos, móveis de luxo. Isso aí tudo vai começar a gerar valorização, beleza? Aí a gente já chegando no finalzinho aqui de 1800, lá chegando já no século XX, o quê que vai ficar mais evidente? Petróleo, beleza? Então, aqui no início, o quê que a gente precisa dominar? Siderúrgicas, aço, carpão, tudo que a gente conseguir, beleza? Como aqui tá em verde, significa que ele tá em alta demanda e ainda está subindo o preço. Se a gente clicar aqui nele, a gente consegue ver a nossa produção mundial. Vamos gravar isso. A gente produz 2.5 e 0.3 ali de produção mundial, beleza? Assim que a gente começar a investir ali na nossa parte industrial, a gente foca de verdade pra eu mostrar ali pra vocês. Então, vamos lá, ferro. Aí ó, nesse caso, vamos lá, o total produzido aqui é 9.3, né? 9.33, vamos dizer assim, 9.32 também pode ser. A gente só produz isso aqui, equivale a 1.75 da produção mundial e o total usado, 0.27, ou seja, a gente tá praticamente exportando todo o excedente, tudo que a gente tá produzindo aqui mais ou menos de ferro, a gente tá exportando, tá? E ele não tá em alta demanda ainda, tá? Mas ele vai ficar. Então, aumentar a nossa produção aqui de ferro no momento não tem sentido, tá? Porque não tá em alta demanda. Agora, o que que faz sentido? A gente, como não tá em alta demanda, significa que os preços estão baixos, que significa que a gente pode fazer o quê? Vamos ver pra cá. Só pra ver quanto que a gente tá ali. Tá, chegando a 0.2, a gente vai mudar aqui a nossa política econômica, vocês já vão entender. Bom, enfim, significa o quê que você não tá em alta demanda? Os preços estão baixos. Significa que podemos comprar mais para produzir coisas que a gente ainda não tem eficiência suficiente pra garantir que se ela tivesse num preço alto, a gente conseguiria produzir a ponto de gerar lucro. Ou seja, esse é o momento ideal da gente investir em siderúrgicas, tá? A gente vai vir aqui, já tem um certo dinheiro, vamos só pagar a nossa dívida ali logo. Tá? E vamos investir aqui em siderúrgicas, beleza? Por quê? Porque aqui precisa de carvão e de aço, beleza? E a gente tá numa região que produz os dois. Então, ótimo, beleza? Isso aqui vai ficar pronto já, já, não precisamos nos preocupar muito com isso aqui agora. E vamos agora pra nossa parte industrial. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui são ferrovias, tá? E eu já vou explicar o porquê que ferrovias aqui são tão importantes. Mas, vamos ficar por aqui então, beleza? Fica aqui a proposta da série, caso vocês gostem dessa ideia, tá? A gente continua, a gente faz mais episódios aqui, beleza? E vamos à frente. Galera, não esquece de deixar esse feedback de vocês, é sempre muito importante pra eu ter uma noção se vocês estão gostando ou não, sabe? Fora que isso ajuda muito o canal, galera, de verdade, tá? Quem puder dar aquela ajudada, não custa nada, só um likezinho no finalzinho do vídeo, beleza? Galerinha, um grande abraço a todo mundo, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, de verdade, é tudo de melhor, sempre. Valeu, falou então, até mais. Tchau, tchau, tchau.